O palco é seu, vocês fiquem à vontade para fazer perguntas, vou deixar outros microfones aqui para sempre precisar falar no microfone porque está sendo transmitido ao vivo, tá ok? Obrigado a todos. Boa tarde, só para me apresentar um pouco antes, meu nome é Thiago Cordeiro, no Twitter eu sou o arroba tcordeiro, sou blogueiro do melhoresdomundo.net Sou jornalista desde 2002, fui formado pela PUC-Rio e eu tive a ideia dessa oficina porque hoje eu trabalho com mídias sociais, estou na pólvora desde 2008 e uma coisa que eu percebo em boa parte dos blogs é que a gente está caindo no conforto da receita de bolo. A gente sai uma notícia na grande imprensa e a partir disso a gente comenta rapidamente o fato e aí expressa a nossa opinião no resto dos textos. A minha ideia com essa oficina é ensinar algumas ferramentas para vocês, que vocês podem usar para tornar o conteúdo de vocês um pouco mais exclusivo e a gente ter cada vez mais frequente um futuro onde não só a imprensa pauta os blogs, mas os blogs também são capazes de pautar a imprensa. O nome da oficina é oficina de apuração porque você define apuração basicamente como um processo de você verificar uma informação que está em estado bruto. O que significa uma informação em estado bruto? Uma informação em estado bruto é o seguinte, ela está lá o tempo todo, só que as pessoas não veem. E quando a gente fala de blog, e blog está muito ligado à opinião, o olhar do blogueiro é muito importante porque a forma como você enxerga as coisas não vai ser igual a que eu enxergo. Então muitas vezes vai ser muito mais fácil para você pescar uma informação do que para eu pegar. Então como a gente estava falando de receita de bolo hoje em dia, a maioria dos blogs hoje em dia está passando por esse mesmo processo. A gente lê a notícia, aí a gente procura alguns textos que a gente possa linkar, que vão corroborar a nossa informação. E aí a gente faz um texto com três catágrafos opinativos, que muitas vezes acrescenta algo para o debate. Mas só que isso assim, como começou os blogs lá atrás, há cinco anos, há dez anos aqui no Brasil, quando você tinha um blog expressando uma opinião, era muito fácil você se destacar, porque nem todo mundo dava cara a tapa. Hoje em dia é muita opinião colocando. Se você quiser que seu blog se destaque só pela sua opinião, você tem que ter uma opinião muito, muito diferente, e você tem que ter técnicas para fazer seu blog aparecer. Por outro lado, se você conseguir conteúdo exclusivo, se só você falar certas coisas que ninguém mais está falando, vai ser muito mais fácil as pessoas procurarem o seu blog e procurar você para pegar essas informações. E aí a gente começa algumas coisas que eu quero botar aqui. Como é que você pode fazer para melhorar o seu blog? A primeira coisa que a gente tem que perceber é o seguinte, quando você faz um blog, não é simplesmente você sentar um dia, escrever posts e colocar. Se você quer trabalhar com a informação em algum grau, mesmo que seu objetivo seja muito mais fazer comentários, você não pode só sentar na cadeira e escrever. Existem formas de você melhorar isso. Primeiro, você pode cadastrar em fontes oficiais. Eu vou falar um pouco melhor disso mais à frente. Você pode começar a aparecer em eventos como a Campus Party. Você pode começar a mapear quem está falando das coisas que você aborda. Esse microfone está melhor. Esse aqui está melhor. Esse aqui está melhor. Esse está melhor. E você também pode começar a mapear links e posts e blogs que falam das minhas coisas que você. E o principal, que eu vou terminar a apresentação, é essa equação que eu chamo de simplicidade mais iniciativa. Porque muitas vezes, e isso se aplica tanto a MIG quanto a muitos de vocês, a gente deixa de fazer um conteúdo diferente, um conteúdo exclusivo, por pura falta de iniciativa, ou porque a gente está complicando muito coisas que podem ser bem simples. Bom, o primeiro passo para o cadastramento é o seguinte. A gente tem algum blogueiro de cinema aqui? Alguém que fale sobre cinema? Alguém que fale sobre literatura, esportes, tecnologia? Bom, qualquer desses segmentos, você consegue achar fácil assessorias de imprensa que cubram. Dificilmente uma assessoria de imprensa vai te cobrar um diploma de jornalista, ou vai querer saber em qual redação você trabalha. É muito fácil você se cadastrar no mailing dessas assessorias, e com isso você consegue receber as informações dela ao mesmo tempo que boa parte das gerações. Ou seja, se a Microsoft lançar um novo software, você vai receber junto com o jornalista da Folha. Se o Spielberg tiver a data do novo lançamento dele anunciado aqui no Brasil, você vai saber junto com o cara da Bravo. E como é que você faz isso? Cara, é só paciência. Você tem que primeiro ver assim, cara, o que é que eu cubro? Quais são os nomes de empresas mais comuns nos meus blogs? Quem são as empresas responsáveis por essa imagem? Procura elas, enche o saco, cobra pro seu nome, tá no mail e você começar a receber os releases, as fotos oficiais de evento. Porque isso já te dá uma vantagem. Você não vai saber da informação quando sair na imprensa. Você vai saber junto com a imprensa. Eu deixei aí o nome de dois sites, o portal Comunique-se e o portal Imprensa. Se você tiver o nome do jornalista ou da assessoria responsável, já é bem fácil você achar o contato por esse site. Aí, tem primeiro assim, a gente está aqui no evento da Campus Party. Eu queria demorar um pouquinho mais nesse slide, porque como está no evento, vocês já podem começar a botar em prática o que a gente vai falar aqui. A primeira coisa que a gente aprende na prática é que aqui na Campus Party, a gente está sendo filmado, mas normalmente nos eventos, você só vai saber o seguinte, só quem vai saber é você e quem for ler seu post depois. E você ainda tem a possibilidade de produzir conteúdo por Twitter, que torna você uma referência de outra forma. Além disso, você tem a possibilidade de gravar conteúdo audiovisual. Hoje em dia, o conteúdo dos blogs está saindo só da coisa texto, foto, texto, foto. Você pode tirar fotos exclusivas, você pode gravar vídeo, você pode gravar áudio. E tudo isso é um material que você pode primeiro fazer um post, depois você pode produzir esse material com mais paciência. Você pode produzir um podcast, pode produzir um clipe sobre o evento que você foi. E o principal é sobre o relacionamento com fontes. O que eu chamo de fonte? Se você é um blogueiro sobre cinema, a sua fonte é alguém que, algum diretor, algum professor de cinema, alguém que frequentemente está opinando sobre coisas que você constantemente fala no seu blog. Se você é um blogueiro de tecnologia e você fala muito de software, o gerente da Microsoft é uma fonte para você. Você ter contato com essas pessoas é importante. E não se enganem, você pode conseguir o e-mail dessa pessoa, você pode mandar o e-mail dessa pessoa, e muitas vezes você pode encontrar pessoas simpáticas que respondam a você por e-mail. Mas o verdadeiro contato, a verdadeira relação é aqui. É olho a olho. Você consegue estabelecer uma relação com essas pessoas no momento em que você vai no evento, olha para elas e fala Oi, meu nome é Flano de tal, eu blogo sobre isso, queria muito conversar com você. Tem como a gente falar rapidinho? A partir disso, quando o cara começar a ver você com frequência, ele começa a ler os seus posts, ele começa a confiar em você, você vai ter uma fonte. E isso é um diferencial em relação dos blogueiros. Quem aqui é de São Paulo? Bom, eu sou do Rio de Janeiro e eu falo por conta própria. Vocês que são de São Paulo, vocês têm uma grande chance, porque São Paulo é a cidade onde a maioria dos eventos importantes acontecem. Boa parte dos eventos relevantes acontecem aqui. Então, vocês não podem deixar de ir em eventos. Mesmo vocês sendo de São Paulo, foi assim, pelo que eu vi aqui, foi metade das pessoas levantou a mão. Significa o seguinte, tem outras pessoas que não são de São Paulo que também vêm nos eventos. Então, se você mora em São Paulo e você não vai nos eventos, você está atrás dessas pessoas. Você está perdendo o diferencial que você tem. E aí, assim, eu sei que para muita gente é difícil se aproximar das pessoas, conhecer, trocar ideia. E assim, gente, não tem mistério. Você não precisa ser amigo de ninguém, você não precisa ser o cara mais popular da festa. Tudo que você vai estar fazendo vai estar se apresentando. Muitas vezes você chega num bar, numa roda de amigos para esperar outro amigo e você não conhece ninguém. E você tem que se apresentar, tem que conversar com aquelas pessoas, mesmo sabendo que você não vai ficar amigo delas, mesmo sabendo que elas vão sumir da sua vida em alguns minutos. Mas você tem que reagir. Então, assim, primeiro passo, você pode trocar cartões, interagir, conversar. Não precisa conversar necessariamente sobre o que você está interessado. Você pode conversar sobre o assunto em comum. O importante é que você comece, que você estabeleça um contato e você crie aquela relação. A partir daí, você vai partir para o passo dois, que aprofundar aquilo. E, de novo, por que conhecer pessoas pode me fazer fugir da receita de bolo? Porque é uma coisa que todo mundo aqui sabe, mas tem que internalizar o seguinte. Nós, blogueiros, nós não sabemos de tudo. Tem muita gente que sabe mais coisas da gente. Só que a gente tem uma vantagem sobre eles. Nós não sabemos de tudo, mas a gente sabe se comunicar. E sabendo se comunicar, a gente pode trazer as pessoas que sabem algumas coisas mais do que a gente para a nossa área, para o nosso blog. E usar a opinião delas para melhorar a nossa. E aí, assim, saindo um pouco da esfera dos eventos, eu perguntei aqui quem morava em São Paulo e metade de vocês não levantou a mão. Ah, então, se na minha cidade, no meu estado, não acontece evento, eu estou perdido? Eu não posso conhecer a fonte? Não, você pode. Como é que você pode fazer isso? A primeira coisa que tem que fazer é o seguinte, se você tem um blog sobre esporte, você tem que procurar o seguinte, quem são as autoridades que sempre são procuradas para dar entrevista? Quem são as pessoas que sempre conversam sobre o assunto que eu estou discutindo? Você tem que procurar o contato delas, assessoria, e-mail, como eu já falei anteriormente. E se tudo mais falhar, se você não encontrar na internet, se ninguém responder os seus contatos, apela, posta no seu blog, clica no Twitter, recorre ao amigo, é impressionante, como no Boca a Boca, você, a dois, três passos, você chega na pessoa que você quer. Então, não tenha vergonha de se expor quando você quer conhecer alguém, quando você quer ter uma informação. Cara de pau é importante. Aquela história de quem tem boca, vai a Roma. E sempre bota na cabeça o seguinte, se, ah, mas eu vou ficar queimado, eu vou ficar... O primeiro compromisso que você tem é com o seu leitor. Se você tem 100 leitores, são 100 pessoas que confiam em você e que esperam que você tenha cara de pau para conseguir essa informação, que ela não está afim de ler na Folha, ela quer ler no seu blog. Então, pense nelas quando você ficar com vergonha. Você pode procurar e você pode saber. E aí, a gente entra no passo dois, como eu falei assim, parece que o mais difícil é conhecer as fontes. Não é. Você conhece as fontes com tempo e organização. Você se organizando, procurando na internet, tendo paciência, rapidinho você mapeia um monte de fontes. Ah, mas e conhecer? Cara, você vai no evento que ela vai, você acha o e-mail dela, você consegue conhecer fontes internacionais com isso. Agora, tem o segundo problema, que é você manter a fonte. Tem aquela história do blogueiro que escreve sobre cinema e ele conhecia um grande especialista sobre cinema francês. E aí, ele conseguiu que esse professor respondesse uma pergunta para ele. Um ano depois, estava tendo um relançamento de um filme qualquer do Truffaut. E aí, ele procurou de novo esse professor e o professor não respondeu o contato dele. Você fica assim, mas, pô, ele já respondeu o meu e-mail há um ano atrás. Por que ele não responde o meu e-mail depois? Ele não responde que hoje em dia a quantidade de pessoas que a gente conhece é cada vez maior. Muitas vezes, o contato que você faz hoje vai esquecer quem você é, não vai saber mais quem, não vai mais ligar para você, não vai te dar a mesma relevância que ele te deu no mesmo dia. Então, quando você conhece uma fonte, o passo dois é você manter aquela fonte. e como é que você cultiva ela? Primeiro, basicão, você mandar um e-mail de vez em quando falando, pô, fulano, e aí, como é que você está? Vou passar aí essa semana, a gente podia marcar um café, podia marcar alguma coisa. A segunda, a segunda que é um pouco mais difícil é você tentar ser útil para a fonte. E como que eu sou útil para a fonte? Você pode encaminhar informações que não são úteis para você em um post, mas vão ser muito úteis para ela. No caso de um professor de universidade, você pode encaminhar o lançamento de um livro acadêmico, no caso de um gerente de tecnologia, você pode falar de um filme que naquela conversa você ouviu que ele tem. E tem uma coisa que eu botei aqui, que é assim, isso em jornalismo é muito comum, em blogueira ainda não é tão comum, porque é o seguinte, para você tomar cuidado, porque muitas vezes uma fonte pode se tornar um amigo seu, mas só que quando você procura aquela fonte como fonte, ela não é sua amiga. então tomar muito cuidado para uma amizade não usar você no seu blog, para ela não publicar alguma coisa que você não gosta, que você não concorda, e você vai publicar só na amizade. Aí a gente lembra de novo daquele papo dos 100 eleitores. Os 100 eleitores confiam em você, confiam que você vai fazer saber esse filtro. E aí eu queria falar um pouco de umas dicas para a entrevista. A primeira coisa que eu queria falar é o seguinte, na Bíblia não tem nenhum versículo sobre isso, mas eu garanto a vocês que entrevista por e-mail tem a ver com o Apocalipse. Então assim, esqueçam a entrevista por e-mail, evitem a entrevista por e-mail. Entrevista por e-mail é ruim, muito ruim. Cara, mas não tem jeito, só dá para fazer a entrevista por e-mail. Então faz. Se não tem jeito, você faz. Agora sempre evite a entrevista por e-mail, é muito melhor ao vivo. A primeira coisa que vocês têm que saber é o seguinte, entrevista não é FAQ. Então nunca comece uma entrevista falando assim, mas então, o que você faz? Não, você já tem que chegar sabendo o que o cara faz. Nunca chega para o cara perguntando assim, ah, mas e aí, mas como é que é essa coisa assim que você e a arroba twitters não se dão bem? Não, você já sabe por que, a Twitter está no BBB. Você tem como saber por que o cara não se dá bem com ela, já chegar, mas então, você não se dá bem com ela só por causa daquela briga que vocês tiveram, porque ela usa o script e tem que saber como usar isso. É fundamental você tentar fazer uma pesquisa antes de fazer a entrevista, tentar saber o que aconteceu, quem é aquele especialista, o que ele pode te falar, o que ele pode te responder. E tente sempre ir direto ao ponto. No caso das entrevistas polêmicas, que você quer abordar algum assunto espinhoso, alguma coisa assim, normalmente, a gente sempre começa pelas mais fáceis, termina pelas mais fáceis e tenta botar as difíceis misturadas em tudo isso. Só que assim, isso não é uma regra matemática. Muitas vezes, vai do seu feeling, do que você está sentindo na hora, que vai poder acontecer. E a respeito da pesquisa, eu botei aqui um aviso, que é o seguinte, para quem confia na memória, a memória só tem uma certeza, ela vai falhar. Pode não falhar hoje, pode não falhar amanhã, mas ela vai falhar algum dia. Então, nunca vá para uma entrevista só com as suas perguntas impressas. Faça anotações, coloca tudo o que você pesquisou. Lembra que ele foi no evento tal, pergunta se ele conhecia alguém naquele evento. Mantenha suas anotações de um jeito que se te der um branco durante a entrevista, você vai ter um suporte. A pior coisa que pode acontecer é você ficar 30 segundos calado, tentando lembrar da sua quinta pergunta. E tem duas coisas muito importantes quando a gente fala de entrevista, que é normal você imprimir as suas perguntas e levar. Mas isso não quer dizer que você tem que ler as suas perguntas. Nenhum entrevistado está interessado em responder perguntas. Todo entrevistado está achando que ele vai conversar com você. Então, não leia as perguntas, converse com eles. Não chegue e pergunte. Mas, então, em 1959 você criou isso. Não. Chega, tenta puxar um assunto, tenta lembrar o que ele estava vivendo naquele momento e tenta falar. Isso enriquece uma pergunta. Se você pergunta o básico de forma básica, vão responder para você o básico de forma básica. Então, não reclame quando alguém responder. Sim, eu acho isso legal. Porque muitas vezes tem a ver com a pergunta que você fez. É aquela história de futebol. Jogador de futebol sempre responde as mesmas coisas. Aí eu pergunto. O repórter pergunta coisas diferentes? Ou é sempre a mesma coisa? Não é sempre, pô, e aí? 1x0 vai dar para virar? Nenhum jogador vai chegar e vai responder. Não, não. A gente vai perder esse jogo. E assim, durante a entrevista, por que eu falei para a gente evitar a entrevista por e-mail? Porque durante a conversa, você não precisa só fazer pergunta. Você pode interagir. Você pode rir das respostas. Você pode perguntar. É mesmo? Você pode usar uma resposta do seu entrevistado para criar outra pergunta ali naquela hora. O legal da entrevista ao vivo é isso. Você cria uma relação. Você conversando ali, você vai sentir que quando o cara respondeu negativamente para uma pergunta que você fez, ele não estava muito seguro. Você pode insistir naquele ponto de vista até que a resposta seja satisfatória para você. Então, nunca perca assim. Quando você está conversando com uma pessoa, você presta atenção nela. Quando você entrevista alguém, você tem que prestar atenção nela. Você tem que perceber as nuances e o que ela está falando que muitas vezes pode não estar deixando claro o que uma entrevista por e-mail que você faria. E aí, falando um pouco sobre simplicidade e iniciativa, eu queria pegar alguns exemplos que eu usei. Esse aqui é um post do Alexandre Fujita, do TechBeats, em busca do sinal perdido. Foi uma época que o metrô divulgou que era possível usar celular no metrô. E o que o Fujita fez foi o seguinte. Ele pegou o celular dele, usou o metrô em todas as estações e testou para ver se era verdade ou não. Isso é uma ideia muito simples. Muito simples. Tudo a respeito ao Fujita, eu duvido que ele tenha sido o único blogueiro que tenha pensado nisso. Só que o Fujita fez. Só que o Fujita foi lá e colocou. Então, isso é uma iniciativa muito, muito simples que outras pessoas poderiam ter feito, perder uma oportunidade. Eu estou dando esse exemplo aqui para vocês. Por quê? Porque eu tenho certeza que todo mundo aqui que bloga, agora vai chegar, vai parar e vai pensar assim, putz, grila, tinha aquela minha ideia muito fácil, que eu só tinha que sair de casa, reservar uma hora e eu não fiz. Muitas vezes aquela ideia ia te trazer um retorno de audiência para o seu blog muito grande. E você não fez simplesmente porque você não teve a iniciativa. Então, assim, nunca ache que as suas ideias são idiotas. Se a sua ideia não parece boa o bastante, pesquise, se informe. E se ninguém fez, não ache que ninguém fez porque está errado. muitas vezes as pessoas não fizeram porque elas não tiveram a iniciativa ou melhor ainda, porque elas não têm a sua visão, porque elas não têm o seu olhar. Então, aproveite que você teve aquele insight, que você teve aquela ideia e corra atrás dele. isso aqui é um post do meu blog, Melhores do Mundo, é um post que eu fiz. Eu queria dar um exemplo prático do que eu fiz, que é o seguinte, isso aqui é um lançamento que eu cobri de uma revista chamada Ambala Academy, que é feita de um artista brasileiro, é o Gabriel Barr, que ele está fazendo com um roteirista americano, que é o... acho que é Charles Way o nome, não, Gerard Way. Gerard Way que é cantor de uma banda My Chemical Romance. Essa revista foi um grande sucesso lá nos Estados Unidos e no resto do mundo, mas só agora ela chegou aqui no Brasil. e o lançamento foi na FENAC Pinheiros, que ficava perto do meu trabalho. Eu separei um dia para ir lá e durante esse lançamento, eu tinha na minha ideia o seguinte, eu vou lá, faço umas perguntas e escrevo um post bonitinho sobre o que vai acontecer. Só que nesse evento, aconteceram algumas coisas que enriqueceram o meu post e tornaram ele mais exclusivo. O que aconteceu? Primeiro, a imprensa internacional fala muito de leve sobre o filme do Ambella Academy. Nessa ocasião, ninguém falava com muita convicção. Quando eu fui lá, o Gabriel Barr me deu uma resposta mais forte dizendo que havia um produtor, que eles estavam trabalhando um roteiro e que quando o roteiro tivesse finalizado, aí a coisa poderia acontecer. Isso era uma resposta que nenhum site internacional tinha. Possivelmente porque o Gerard Way, que é músico, só é entrevistado sobre os shows dele. Nunca entrevistado sobre os quadrinhos dele. Mas eu estava ali com o Gabriel Barr e aproveitei. Além disso, o que aconteceu? Nesse evento, metade das pessoas eram interessadas em quadrinhos. A outra metade era de fãs da banda. Então tinha ali um público que não tinha nada a ver com o que eu costumava ver em convenções de quadrinhos e não tinha nada a ver com as pessoas com quem eu convivo. Então era uma coisa diferente que eu tinha ali. tinha uma menina com cabelo roxo, tinha um cara que, pelas roupas, ele tinha 20 anos, mas pela pele ele tinha uns 80. Então assim, tinha gente muito diferente do que eu costumo encontrar. Então eu pensei assim, cara, não é possível que nenhum desses caras não dê uma entrevista legal. Tem que ter alguém que está aqui para assistir o evento que vai me render uma declaração boa, vai me render uma declaração bacana. nisso eu sentei na frente na primeira fileira, fiz algumas perguntas como parte da plateia para o Gabriel Barr e quando eu estava satisfeito com essas perguntas, normalmente eu faço assim, eu faço algumas perguntas na plateia, quando acaba o evento eu me aproximo da pessoa e faço outras para ter uma pergunta que só eu faço. E eu já tinha feito as 20 perguntas da plateia, mas ainda estava rolando. E aí eu pensei assim, bom, já fiz as perguntas, vou ver se eu achar alguém por aqui que possa me render um material legal. E eu olhei para o lado, tinha uma garota muito nova que não parecia ser fã da banda porque ela não estava vestida de um jeito tão diferente quanto os fãs da banda. Mas ao mesmo tempo, eu achei ela muito nova para ser interessada no trabalho do Gabriel Barr. Por quê? Porque o trabalho do Gabriel Barr de quadrinhos, eles não gostam de desenhar super-heróis, eles fazem história sobre relacionamentos humanos. Normalmente, a maioria dos leitores que eu conheço dos dois está na faixa dos 20 aos 30 anos. Essa garota aparentava ter entre 13 e 16 anos. E aí eu puxei papo com essa garota e comecei a conversar. Mas então, por que você está aqui? E aí o que eu descobri? Eu descobri que essa garota tinha quase a mesma idade de vida que os irmãos tinham de carreira. E eu consegui, com as declarações que ela me deu, eu consegui tentar traçar todo um perfil da geração dela com a relação da geração dela com quadrinhos. Por quê? Porque ela me falou que não gosta de Marvel e DC, que são duas editoras que não fazem tanto sucesso com o público jovem. Ela me falou que gostava muito de mangá, que é um estilo que está fazendo cada vez mais sucesso com o público mais novo. E, além disso, eu tinha tido um problema com a minha câmera fotográfica, não consegui levar a minha câmera fotográfica no dia. e eu consegui que ela me desse as fotos que ela tinha tirado do evento para eu usar no post. E todo esse post foi publicado, era um conteúdo que só eu tinha. Por coincidência, nenhum jornalista tinha ido nesse dia, mas se algum jornalista tivesse ido, tivesse ouvido as respostas que eu ouvia, ele não teria entrevistado essa menina, que se chamava Lívia, se eu não me engano. E a coisa mais engraçada é o seguinte, eu consegui fazer um post exclusivo sobre isso e eu não consegui conversar pessoalmente com o Gabriel Obar. Talvez se eu tivesse conversado, eu teria tido ainda mais informação. Eu cheguei para conversar com o Gabriel Obar, o que acontece? Eu fui falar com ele para me apresentar e, no momento que eu cheguei perto, ele fechou a cara de um jeito que eu falei assim, bom, eu estou com alguma suásca desenhada na minha testa, alguma coisa assim, porque ele não gostou de mim. Aí eu entendi o que tinha acontecido. Quando acabou a plateia, tinha se formado uma fila de autógrafo. Então, quando eu fui apresentar para ele para falar, eu acho que ele entendeu que eu estava enrolando ele para conseguir um autógrafo sem passar pela fila. Então, eu prefiro não fazer perguntas para ele, para não insistir no suar indelicado e sair. Mas eu consegui fazer um post com informações só minhas que você não vai achar em nenhum outro lugar, a não ser que tenha tirado daqui. E tudo isso me custou apenas duas horas. Foram as duas horas que eu perdi durante a plateia. aí você tem que ver o seguinte, quantos eventos que te interessam acontecem perto da sua casa, perto do seu trabalho. Eu aposto que tem muitos. Muitas vezes, você está deixando de fazer um material bacana por simples preguiça. e assim, esse é um post que eu achei muito legal ter feito, recebi muitos elogios e era bem diferente do que eu vinha fazendo até então. O outro exemplo, esse aqui é um exemplo muito bacana também do blog Poltrona, do Alê Rocha. O Alê Rocha é, na minha opinião, o melhor blog sobre TV que tem. É um blog que cobre muita coisa. Se você gosta de qualquer coisa em TV, você vai achar no Poltrona. E esse é um post que ele fala sobre a série 24 horas e ele dá uma informação que nem está muito destacada no post, mas está logo no lead, no primeiro parágrafo que vocês veem, que ele diz o seguinte, que a série 24 horas acabaria em 2010. Ah, mas como que ele está falando que acaba em 2010? Ele fala, porque uma fonte da Fox me confirmou com exclusividade. Aí entram algumas coisas assim, pode ser que a fonte tenha se enganado, pode ser que desde que ele publicou esse post, as coisas mudem e a série dure mais tempo. Só que a questão é o seguinte, o Alê Rocha, ele conseguiu, o Alê Rocha ele é jornalista e ele não vai dizer para a gente como ele conseguiu essa fonte, até porque a fonte falou para ele em off. Mas podem ter certeza que com o que a gente falou aqui hoje, ele usou alguma dessas ferramentas para chegar nessa pessoa, cultivar essa pessoa como fonte e conseguir uma informação que só saiu no blog dele. Não saiu na mesma época em sites muito relevantes sobre cinema. Não saiu no Omelete, por exemplo, não saiu no site de cinema do Estadão. Era uma informação que só ele tinha. E aí assim, eu vou divulgar a minha apresentação no Twitter. Meu Twitter é T Cordeiro. E aí vão estar esses links aqui que eu separei para vocês. São alguns links que podem ajudar vocês a pesquisarem. Se vocês saírem do computador, vocês podem fazer pesquisas. Só que assim, é importante lembrar o seguinte, se você, que toda a área tem algum site, alguma fonte de informações oficial, muito interessante, que você só precisa de paciência para usar. Então, pode ser que alguns desses links aqui não interessem para vocês. Um link que eu acho muito legal é esse blog sobre hack. Hack é reportagem aplicada no computador. que quer dizer você fazer uma reportagem sem sair do computador. É um blog do José Toledo, repórter do Estadão. Ele fala sobre como usar, por exemplo, o Google Earth para fazer um post sobre o IT. E aí ele ensina como você pode ver como o IT era antes, como o IT era depois, como você produzir post sobre isso. Todos esses links assim, o Search Systems é uma fonte de informação norte-americana. Se alguém tem um blog sobre política, pode interessar. A Braja é a Associação Brasileira dos Jornalistas Investigativos. Eles têm muitos fóruns, muitos cursos online. Pode ser que interesse a vocês. Tem o blog, o Sistema IBGE, Projeto Excelência, Transparência, são sites federais que abrigam informações que são públicas. O governo é obrigado a abrir e boa parte das pessoas não usam. Só quem costuma usar é repórter, é redação. O que eu preciso para usar isso? Cara, você só precisa entrar no site, precisa ter paciência para filtrar o que você quer. as informações estão todas lá. Você procurando, você pode achar muita coisa que os jornalistas não estão conseguindo ver. Até porque jornalista em redação tem cada vez menos. eu finalizaria a minha parte por aqui. Eu queria saber se vocês têm alguma dúvida e principalmente o que eu falei se aplica a qualquer blog. Mas só que o que eu falei tem que ser adaptado para cada blog. Funciona diferente. Eu queria muito saber se aqui vocês têm algum exemplo de coisa que vocês correram atrás, seja vídeo, post, se vocês querem falar e se vocês têm alguma dúvida que sirva para o blog de vocês. Porque certamente o que serve para o blog de vocês vai servir para o blog do segmento de vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida essa é a hora. Tiago, meu nome é Danieli, eu tenho um blog um pouco diferente do que eu acho que da maioria aqui. Eu tenho um blog de culinária e eu queria dar o meu depoimento para o pessoal que ouviu o que você disse que realmente isso serve para qualquer tipo de blog. O ano passado eu participei da Campus Party, foi a minha primeira participação e realmente eu fiz tudo isso que você falou aqui e me renderam durante um ano muita coisa boa. Como o meu blog é de culinária, chama cozinhatravesa.com.br, me renderam contatos como, por exemplo, Sadia, Tramontina, Amagi, empresas que entraram em contato comigo pela minha participação aqui e por todas as ações que eu fiz, que você deu as dicas e me renderam coisas bem legais. E toda essa parte de fazer ações aqui dentro, eu fiz o ano passado e vim esse ano para fazer de novo. então eu fiz um contato bem pessoal com esse pessoal de agência, de imprensa, que me renderam também contatos de agências que atendem editoras de culinária. E hoje eu recebo mensalmente livros de culinária, coleções de culinária, recebi semana passada um exclusivo da União, Açúcar União. E assim, eu acho que vale a pena perder essa timidez e fazer uma coisa bacana, aproveitar o momento aqui. É, assim Daniela, falando um pouco dentro disso que você falou, você já deu o start, você já começou. O que você tem que fazer agora é aprofundar isso. Se você já tem as fontes, você tem que manter contato com elas, continuar fazendo perguntas, se aproximando, conhecendo as novas fontes. O caminho é esse, cara, o caminho é esse para você produzir um conteúdo teu e você passar a ser uma fonte para as outras pessoas ao invés de você ter que ficar usando a imprensa como fonte. mais alguém quer falar, gente? Ali atrás. Na verdade, meu nome é Alexandre Carvalho. Na verdade, eu queria fazer um comentário a respeito de uma dica que você passou logo no início a respeito de entrar em contato com a assessoria para ser incluído no mailing. Eu atualmente trabalho com mídia social, mas tenho vários anos atuando no segmento de assessoria de imprensa. O que eu achei estranho quando você falou que a pessoa tem que encher o saco do assessor de imprensa para ser incluído no mailing. Assim, na visão minha, eu acho que não é bem por aí, porque eu acho que se o blogueiro chegar, se ele for um desconhecido, chegar para uma assessoria e começar a encher o saco do cara para ser incluído no mailing, eu acho que o caminho não vai ser esse. Principalmente, para um blog relevante, eu acho que não há nem o que discutir. Agora, se lançou o blog na semana passada e já começa a telefonar, mandar e-mail toda hora, e aí, meu, vai me incluir no mailing, eu acho que não é por aí, porque, primeiro, ele só vai ser incluído no mailing se ele realmente tiver alguma relevância para o tipo de divulgação que o cliente da assessoria quer. E, claro, é válido sair em vários blogs, é muito bom sair em 200, 300 blogs. Agora, todos os posts são realmente relevantes, eu acho que não. Até porque muitos, nem você citou, falou da receita de bolo, que muitos leem a notícia, comentam, dão opinião nos posts. Isso acontece, só que, na maioria das vezes, eu leio atualmente, trabalhando com mídia social, eu leio o blog o dia inteiro. E o que eu mais vejo é a técnica do Ctrl-C, Ctrl-V. Muitas vezes, o blogueiro recebe um material, um release, e ele nem comenta nada. Ele simplesmente copia o teu material, cola, e o leitor, claro, não está sabendo disso. Só que, quem fica lendo o blog, acaba lendo 100 vezes a mesma coisa. É, assim, o erro existe para os dois lados. Quando eu falei encher o saco, não foi nem no sentido, porque tudo tem que ser resolvido com educação, senão você não consegue fazer as coisas. Mas é porque, muitas vezes, a gente desanima no primeiro contato. E, muitas vezes, existem vários motivos para uma assessoria não incluir você no mailing. Nem sempre tem a ver com relevância. Muitas vezes, não aconteceu por algum problema que a assessoria teve, ou porque, na hora, ela não podia te incluir. Então, quando eu falo assim, encher o saco, é tipo, seja insistente, não desista no primeiro contato. Se não te incluíram no mailing da primeira vez, tente com outras assessorias, continue produzindo seu conteúdo e tenta sempre retomar esse contato de tempos em tempos. Porque mailing e assessoria nunca é uma lista fechada. Ela sempre muda, sempre acrescenta, tira pessoas que saem da redação. Então, se não te incluíram na primeira vez, podem te incluir numa próxima vez. Só para, antes de encerrar, só um outro ponto que eu queria comentar é a respeito da entrevista por e-mail. Claro, a entrevista olho no olho é muito importante. Você é jornalista, eu também sou, então a gente sabe disso. Para quem não é, fica a dica que a entrevista ou por telefone ou pessoalmente tem muito mais valor. Agora, eu acho que, eu não sei se eu entendi errado, você acha que a entrevista por e-mail não é válida? Que deve ser evitada A entrevista por e-mail é válida, mas ela é o último recurso e não o primeiro. É, porque... O que acontece é o seguinte, hoje em dia a maioria das pessoas está assumindo a entrevista por e-mail até por uma coisa de conforto, você não precisa digitar o que está entrevistado ou eu. Isso eu sei, isso eu sei que acontece. Isso acontece não só em blog, acontece em redação também. Isso eu sei que acontece. Se não tiver jeito, tem entrevista por e-mail, eu consegui uma entrevista com o Laerte Coutinho, que é autor de tiras da Folha de São Paulo, eu insisti em seis e-mails para que a entrevista fosse por telefone. Aí ele falou, não tenho tempo, não tenho tempo, não tenho tempo, aí eu mandei por e-mail. Se não tiver jeito, você faz. Agora, sempre tenha em mente que entrevista por e-mail é o último recurso. Se você começa a usar entrevista por e-mail sempre como primeiro recurso, aí você está tendo um problema. Eu te fiz essa pergunta porque eu pensei, e se a fonte morar fora do Brasil? Não tem como. Eu mesmo tenho um blog que 90% das minhas fontes moram na Europa ou nos Estados Unidos. Então, não tem... O máximo que você pode fazer aí é usar o Skype. Ah, Skype. Mas aí não tiver como. Mesmo assim sai claro. Se não tiver como, aí você recorre à entrevista por e-mail. Não tem como. Não, eu te fiz só esse questionamento para tentar esclarecer um pouco, porque senão fica aparecendo que é entrevista por e-mail e não vale? Eu acho que não é por aí. Mais alguém quer falar do seu caso? Quer tirar dúvidas? Na verdade, é uma dúvida que eu tenho sobre uma opinião pessoal sua. Meu nome é Danilo. Eu queria saber se você acredita que o blog está matando o jornalismo online da forma como ele é concebido hoje. Deixa eu ver se eu entendi. Você me perguntou se o blog está matando o jornalismo online da forma como ele é feito hoje. É isso? Tá. Eu acho o seguinte, o blog não mata nada. Sim, ele acrescenta. Quanto antes os blogs e os jornalistas entenderem isso, melhor. O que pode estar acontecendo é que, muitas vezes, em muitos casos, alguns veículos não estão fazendo a cobertura ideal. o jornalismo que a gente considera ideal, aprofundado, com conteúdo exclusivo e tudo mais. E tem muitos blogs que estão fazendo isso. Então, muitas vezes, um bom blog pode estar dando mais trabalho para uma redação de um grande veículo que não está dando atenção para certos segmentos. Eu acho que, assim, em cima do que você falou, o que os blogueiros podem fazer, em muitos casos, é porque é o seguinte, os veículos ganharam mais concorrentes. Então, assim, o que a grande imprensa vai fazer, quais informações diferenciadas ela vai produzir que me faça valer a pena perder meu tempo lendo um portal e não um condomínio de blogs. Entendeu? Acho que é por aí. Tiago, uma pergunta aqui, do lado de cá. Oi? Sou Tony, sou de Fortaleza, trabalho em publicidade e queria perguntar, qual é o teu ponto de vista do seguinte, desde que rolou o boom do Twitter, eu pude observar até nos meus feeds que muitos blogs pararam a atualização, foram morrendo, a galera foi deixando de blogar para ficar se dedicando mais ao Twitter. Ao meu ver, isso não é muito legal, acho que são duas ferramentas distintas e uma complementa a outra. E você, o que você observou quanto a isso? Você sentiu essa caída na blogosfera em alguns blogs? Eu vi que muitos blogs literalmente morreram e o cara está lá só no Twitter hoje 24 horas por dia. O que você vê sobre isso? Eu acho assim, o Alexandre Nagay, do blog Pensar e Alouquece, ele tem um post que ele fala sobre isso, eu recomendo que vocês procurem. Eu vou ver se eu twito esse post também, eu vou procurar e aí eu twito pelo meu Twitter. E que ele fala o seguinte, que os blogs existem já há um bom tempo, eu blogo desde 2002. Então assim, quando as pessoas falam, rolou uma polêmica lá fora, quando um articulista escreveu um artigo falando, é a morte da blogosfera. Não é que a blogosfera morreu, mas só que assim, tudo de novo que a gente podia fazer com os blogs, todas as novidades que tinham com os blogs, já foram feitas. Não quer dizer que você não possa fazer bom trabalho com os blogs, não quer dizer que não possam surgir novos blogs, podem. Só que assim, não vai aparecer mais nenhuma revolução com os blogs. As revoluções, as coisas diferentes que os blogs podiam fazer, eles já fizeram. Agora você vai ter blogs novos surgindo, talvez repetindo os mesmos sucessos de outros blogs. Por que eu estou falando isso? Porque eu acho que o Twitter surgiu nesse momento que para muita gente o blog já não era mais a ferramenta ideal. O blog já não cabia mais tudo que a pessoa queria fazer. E aí o Twitter apareceu, foi um boom, porque o Twitter trazia novas possibilidades. Agora, eu concordo 110% com você que Twitter e blog são coisas diferentes. São ferramentas diferentes com possibilidades diferentes. Quando surgiu o Twitter, eu digo para você assim, que era muito mais interessante para mim continuar no Twitter, postando tweets e tudo mais do que fazer um post. Só que eu não parei de postar por causa disso. Agora, eu acho o seguinte, pode ser que muito blogueiro descubra que nesse momento é mais interessante para ele se tornar um formador de opinião dentro do Twitter do que continuar blogando. Aí vem de cada um. Quando a gente fala de redes sociais, tem muito a ver com o nosso crescimento pessoal, profissional. Então, a gente vai mudando, a gente vai crescendo, a gente vai pensando em coisas diferentes com o tempo. Então, muitas vezes, uma rede social como o Orkut, que era fundamental para mim há cinco anos atrás, não é mais tão importante hoje. A gente está com tempo ainda. Alguém quer falar mais alguma coisa? Opa, ela queria falar. Oi, Tiago. Alô? Oi, Tiago. Está ouvindo? Então, como eu falei sobre o que o rapaz estava falando da gente ter acesso assessoria de imprensa, para você, talvez, é fácil ser jornalista, né? Então, a gente... Eu não sou jornalista, então, já ele não vem, né? E outra coisa, eu acho legal mesmo encher o saco, é essa palavra mesmo. Você tem que estar lá catucando mesmo, conversando, para ver se ele põe você no mail list, que ele vai passar a informação, depois ele manda para você. Aí eu uso um, que é o Max Press Net, não sei se você conhece. Então, eu uso lá, que é bem assim, imediato. E aí eu queria perguntar para você, você continuou no blog, né? Porque eu estou no blog e no Twitter, né? E você posta todo dia? E quantas pessoas entram no... E se eles interagem, conversam com vocês? Quando veio o Twitter, se você perdeu? Ou os seguidores continuam? Ela falou da ferramenta da Max Press. A ferramenta da Max Press é uma ferramenta que está no site do portal imprensa. aí que você pode usar para achar contato de jornalista, se é de imprensa, eu recomendo. Você perguntou se eu continuo postando e tal, eu continuo postando. Eu tenho uma média de segunda a sexta de dois a três posts por dia, entendeu? Só que assim, é aquilo. Eu nem sempre consigo fazer um post exclusivo, entendeu? Eu também caio nessa armadilha da receita de bolo. O que eu tento fazer é intercalar. É tentar, pelo menos uma vez por semana, ter um post diferenciado, um post que seja só meu, entendeu? Eu não tenho aqui os dados de audiência do Melhores do Mundo, assim, certinho. Entendeu? Eu tento sempre interagir. O Melhores do Mundo tem cinco colaboradores, contando comigo. Então, eu acho que eu sou o que mais tenta interagir com os leitores. Só que assim, cada post do Melhores do Mundo tem uma média de 30, 40 comentários. Então, eu não dou conta de responder todo mundo. Mas, eu vejo muito o blog assim como conversação. E eu acho que você tem sempre que tentar interagir, conversar com as pessoas. Senão, não vale a pena. Senão, você está fazendo outra coisa. É melhor você escrever um livro, alguma coisa assim. Então, eu sempre tento interagir porque eu acho que isso está dentro do conceito, da ideologia do que os blogs são. Entendeu? Tiago, boa parte do conteúdo que eu consumo, acredito, na maioria aqui, é através de blogs na internet. Acho que acabou a modernização dos grandes portais sobre a informação. Rola até aquela discussão que é uma questão injusta, que o blog está lá de graça, o segurança de portal está querendo começar a cobrar pelaquela informação. O que você acha sobre isso? Você acha que isso vai ajudar ou vai piorar na blogosfera? Eu, particularmente, acho interessante porque eu prefiro encontrar um blog especializado em cinema e ver um autor que é fanático do cinema, que vai postar coisas de cinema todo santo dia do que estar num grande portal que tem uma matéria quase que pré-fabricada, um negócio assim genérico. E eles cobrando ou não, tanto faz. O que eu acho que está dentro dessa questão da imprensa cobrar pela coisa assim, na verdade, a imprensa sempre cobrou. A internet trouxe uma novidade. O que eu acho que pode acontecer e eu acho de certa forma bom que os portais queiram cobrar sobre o conteúdo pelo seguinte, se você vai cobrar pelo seu conteúdo, tudo bem, mas tem que valer a pena comprar, porque hoje em dia não está valendo a pena comprar um jornal às sete da manhã que ao meio-dia vai estar totalmente desatualizado. Então, o que pode acontecer com essa cobrança de conteúdo é que a gente vai ter mais conteúdo diferenciado que só um veículo pode fazer porque o que acontece? Isso aqui que eu estou ensinando vocês não acaba com o trabalho da redação, que tem reportagem que só um grande veículo pode fazer. Se você quiser falar sobre os mineradores sobre algum crime do tráfico que acontece na Amazônia, você não vai conseguir fazer. Você pode fazer um post muito bem informado, pode fazer o melhor post do mundo, mas uma grande reportagem falando A, B e C de tudo é uma coisa para um grande veículo até porque ele vai ter o suporte para proteger o jornalista. Então, o que eu acho que vai acontecer é que com essa cobrança possivelmente a gente vai ter uma quantidade maior de grandes reportagens, trabalhos que realmente valem a pena ser lidos e ser pagos. Agora sim, se cobrar pelo conteúdo e o conteúdo continuar sendo igual ao que eu posso achar em qualquer lugar, aí é a morte. Aí não vai dar certo. Eu espero que não seja isso que aconteça. Fechou, pessoal? Fechou? Queria agradecer a todo mundo. Vou tentar divulgar todos os links no Twitter ainda hoje e qualquer coisa meus contatos estão aí é só me procurar. Vou ficar na Campus Pago o resto do dia. Muito obrigado, viu? Obrigado.